Vamos saber o que está acontecendo no Cruzeiro e quem fala é o Samuel Venâncio. Deixa comigo Emanuel, boa noite, boa noite pros amigos ligados na turma do Bate-Bola, seis e treze confirmando, começou hoje a sétima semana de atividades na Toca da Raposa dois, o técnico Enderson Moreira aproveitando cada dia de treinamento na toca, vem comandando treinos táticos, trabalhos técnicos e fazendo, claro, uma avaliação do elenco observando o Garotos, o Estênio dezessete anos, o Riquelmo que subiu recentemente, importante dizer que esses atletas estão subindo, mas ficando também a disposição do técnico Rogério Micali pro time sub vinte, o certo é que o Cruzeiro ainda não sabe quando a atividade da base vai voltar, o time feminino aguarda uma posição da CBF também, mas o certo é que o Enderson Moreira tá muito feliz com o que ele tem observado no dia a dia, na toca da Raposa dois, no futebol profissional do Cruzeiro, esperando aí as notícias do nosso Fabrício Calazans sobre quando a bola vai rolar, se voltar no final de julho, mais três semanas de treinos, se for só o campeonato brasileiro no início de agosto, aí o tempo é ainda maior, lembrando que o Elton Campos se informou sobre a Copa do Brasil, provavelmente no final de agosto, o Cruzeiro ainda tem vida na Copa do Brasil, é verdade que perdeu o jogo de ida por dois a zero pra o CRB, mas tem a partida de volta e o clube pode buscar esta reviravolta pra lucrar com a cota milionária da Copa do Brasil nesta fase da competição. Enquanto isso, o Enderson Moreira vai monitorando o trabalho da diretoria, presidente Sérgio Santos Rodrigues, o Ricardo Drubes, que diretor de futebol, o David, diretor técnico e o Cruzeiro no mercado, atento a tudo e a novas oportunidades. Hoje, por exemplo, foi confirmada a saída de Everton Felipe, assinou a rescisão contratual, Cruzeiro vai quitar o débito em algumas parcelas com o São Paulo e o Everton Felipe deve ir jogar no Atlético Goianiense que vai disputar a Série A. Abre uma vaga ali na frente que pode ser preenchida pelo Claudinho da Ferroviária, mas o foco maior nas laterais, principalmente na esquerda, o torcedor na rede social, ele pede a todo momento a contratação de um lateral esquerdo. O Cruzeiro não escondeu de ninguém que vai buscar um jogador pro setor. É um setor hoje que tem o João Lucas, até foi titular na atividade que foi transmitida pelo clube no YouTube, tem o Marcelo Hermes, tem o Patrick Bray, o Rafael Santos foi emprestado pra Chapecoense, mas o Enderson quer um atleta pra chegar e assumir a posição de titular. Esfriou aquela história do Dodô, isso vai dar um longo embrólio na justiça e o Cruzeiro tenta convencer o Palmeiras pra liberar o Vitor Luiz, que virou a terceira opção no time do técnico Wanderlei Luxemburgo, mas é uma negociação complicada, não é fácil, porque o Vitor Luiz, o salário dele na CLT, ele está dentro do teto salarial do Cruzeiro, aquele teto estipulado anteriormente de cento e cinquenta mil reais, mas ele recebe uma parte em imagem, então além de emprestar de forma gratuita o jogador, dificilmente Cruzeiro teria uma grana pra pagar pelo empréstimo do Vitor Luiz, aí o Palmeiras emprestaria de graça e ajudaria em uma parte do salário, assim como aconteceu com o volante Jean e como aconteceu com o atacante Ivan Gula, então é um desafio pra diretoria do Cruzeiro convencer o Palmeiras, enquanto isso o Botafogo tá interessado, outras equipes estão procurando e é uma concorrência maior porque é um jogador de muito valor, o atleta Vitor Luiz, lateral esquerdo do Palmeiras. Seis e dezessete, o Cruzeiro então de olho no mercado e trabalhando em outras frentes, muita reunião na sede administrativa do clube, Cruzeiro alcançou há pouco naquela plataforma da MIP pra doação na operação FIFA, trezentos mil reais arrecadados, o clube agradecendo qualquer doação, qualquer quantia doada pelo torcedor e as doações vão seguir aí pelos próximos dias, é só acessar o site, todos os detalhes nas plataformas aí de redes sociais do Cruzeiro. E uma outra situação pra gente fechar, Emanuel, seis e dezoito, todo mundo ficou na expectativa com a provável saída do Dudu, do Palmeiras, pro futebol do Catar. Era venda, passou a ser uma possibilidade de empréstimo com direitos fixados e agora deve ser empréstimo com uma quantia muito alta envolvida neste empréstimo, empréstimo com pagamento e ficando uma parte fixada pra o final da temporada. Mesmo se for empréstimo, o Cruzeiro tem direito ao mecanismo de solidariedade da PIFA. Então, vamos aguardar qual será a cifra envolvida pra fazer aquele cálculo. Se fosse venda, um milhão e duzentos mil aproximadamente. O empréstimo tá na casa de quarenta e dois milhões de reais, pelo menos é o que comenta a imprensa paulista. Se for isso, tá na casa aí de seiscentos e cinquenta mil, setecentos mil reais. Neste momento, meu amigo, qualquer grana é muito bem-vinda na toca da Raposa dois, na sede administrativa, Manoel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.